Então galera, noite de sexta-feira aqui no escritório, paz e tranquilidade, sem vídeo para editar por hoje, já fiz bastante aí na semana, tô tranquilo, tô numa boa, tô num relax, dá o like aí desde já, porque eu sei que tu vai curtir estar comigo aqui nessa noite de sexta-feira, embora pra ti provavelmente seja a segunda, então hoje nós vamos comentar o vídeo Bushcraft Winter Camping, o vídeo no talking que eu mais gostei de fazer até hoje, foi um vídeo muito especial, a primeira cena do vídeo tem um minuto de duração, usei ela como teaser também, levei mais de duas horas para editar essa primeira cena de um minuto, bastante trabalhoso, um vídeo que eu me esmerei muito na produção, também na edição, foi legal demais fazer esse vídeo, curti muito, espero que tu tenha curtido também, vem comigo e vamos à versão comentada então do vídeo Bushcraft Winter Camping, não esquece o like aí para ajudar aí o canal a seguir firme, se puder compartilha esse vídeo caso tu goste dele, se não tiver inscrito aí te inscreve e vamos nessa galera, sem mais delongas, vou dar play aqui e vamos acompanhar junto esse vídeo, eu vou comentando aí as principais cenas, mas nessa primeira cena aí eu vou ficar em silêncio a maioria do tempo, porque essa cena merece ser admirada aí do tamanho do trabalho que deu para fazer, para produzir e para editar, bora lá então, acompanhe! tudo com uma câmera só galera, refazendo a cena de novo, tira a mochila, bota a mochila, faz de novo, a mesma cena, gravada com a mesma câmera, em posições diferentes, Bushcraft Winter Camping, trabalhoso! vídeos no toque, eu coloco o título em inglês aí, que é para a gringaiada ver, tomando aquela água aí, depois da caminhada na trilha, pendurando o meu cinto Feroz de Bushcraft, muito legal esse equipamento, esse cinto de equipamentos, na verdade, está aí, Momentsville, continua linda, faz tempo que eu não vou lá, hein, esse abrigo aí está de pé até hoje, eu não destruí porque tem mais gente usando, deixa quieto, deixa eles usarem, não foi fácil reerguer essa lareira, meu amigo André Brisas, do canal Bó pro Mato, sabe bem a dificuldade que é empilhar pedras, mas vamos lá, estamos quase, está crescendo aí a lareira de novo, não é fácil, mas é fundamental essa lareira, caiu! Essa lareira joga todo o calor para dentro do abrigo, refletido aí nas pedras quentes, fogo apaga, as pedras continuam quentes, e tu dorme tranquilo com os pés aquecidos, escolhi um dia bem frio para fazer esse acampamento, tempo seco e frio, e caiu tudo, bora erguer de novo, Paulinho não desiste, Paulinho tem essa característica de ser um cara persistente, caiu mais uma vez, bora lá subir de novo, isso deu um trabalhão galera, aí ó, acabei deixando ela um pouco mais baixa aí, desisti, tenta fazer ela muito alta, mas ficou bom, e essa pedra grande aí eu achei depois, estava enterrada no chão, mas enterrei ela aí, pá, pequeno, aí eu estou indo buscar lenha, primeiro no pau de selfie, esticado para frente, bem rente ao chão, flutuando, estilo Evil Dead, bruxa de Clé, estou indo aí no mato de pinheiros, buscar gravetos e galhos menores aí, para ter uma lenha mais fina aí, para começar fogo e tal, aí eu estou voltando já com essa lenha na mão, acampamento de inverno é isso aí galera, boa parte do dia tu vai gastar juntando lenha, cortando lenha, acumulando bastante lenha para a noite, quando tu achar que está bom de lenha, precisa pegar umas 5 vezes mais, agora eu vou fazer o fogo por flint and steel, com os pedacinhos de sisal que eu guardo no meu kit, pedaço de sisal que sobra das construções de abrigo e etc, as pontas que o cara vai portando, sabe, em vez de jogar fora eu guardo no kit fogo, para usar como pavio aí, como mecha, para começar aí o fogo por flint and steel, tecido de algodão carbonizado, ali mais um pedacinho de sisal na minha mão, e esse aí o kitzinho de fogo do cinto ferros, tem uma pederneira ali, mas eu não queria fazer flint and steel nesse dia, estava bem empolgado aí para fazer, e olha ali a fogueira, fogueira invertida, como faz meu amigo Jorge, do canal Mato Verde, mais um pedacinho de sisal, olha ali na faquinha, faquinha pescoçuda, a faca de pescoço do cabeça, meu amigo, Cláudio Cabeça da Coupetaria Cachorro Seco, Boa essa faca, dura demais, excelente faca, ali esse sisalzinho na mecha, agora olha o pulo do gato, nessa latinha aí tem tecido carbonizado, sim, mas tem outras coisas também, tem fungos carbonizados, fungos, orelha de pau, que eu fervi, bati com o martelo de bater bife, coloquei no forno para secar, e depois carbonizei, ele é meio ruim de pegar a faísca, mas ele é bom de colocar, meio esmagado assim, meio triturado, junto do ninho, para prolongar aí o, a brasinha do tecido carbonizado, caso fique difícil de acender no sopro, mas Paulo, cadê o tecido na pedra? Calma, eu estou procurando a melhor aresta, para faiscar, aí, achei, aí eu vi para que lado a faísca está indo, para cima ou para baixo, ela estava indo mais para cima, então eu coloquei o tecido em cima, e aí a faísca começou a ir para baixo, mas uma pulou para cima e foi suficiente, para dar ignição aí no tecido carbonizado, fez uma brasinha ali, que não dá nem para ver, mas ela está ali, bora para o ninho, palha de pinheiro na volta, para segurar esse ninho na mão, aí e soprar, bufar, e esse dia eu vou dizer que foi fácil, porque estava bem seco, embora frio, estava um dia bem seco, e isso facilitou acender esse fogo, aí, nem cheguei a soprar forte, benesses do orto florestal, olha essa fogueira invertida, que coisa linda, bota o ninho em cima, e aí eu já tinha ali do lado, cascas de eucalipto, folhas de eucalipto, bem sequinhas, e alguns gravetos de eucalipto, bem fininhos, realmente, o orto florestal é rico demais, em lenha para fazer fogo, pinheiro, eucalipto e acássia, tem de monte por lá, são lenhas boas aí, para fazer fogo, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Um tirinho bom, um sângalo. O fogo aqui está ruim, mas ali no vídeo está lindão. Esqueiro do mato, o pauzinho em chamas. Olha essa cena, galera. Olha essa fumacinha. Não perde essa fumacinha. Lindo, né? Até botei em câmera lenta essa cena, porque realmente ficou bonito, incidental. Não foi algo planejado, nem nada. Depois o que aconteceu ali, ficou bonito demais. Paulo esquenta suas mãozinhas no fogo. Que saudade do inverno. Que saudade do inverno. Estou me preparando esse ano. Desde antes do outono eu já estou me preparando para o inverno. Porque o inverno é a época do ano que eu gosto de celebrar, de fazer coisas legais. E esse inverno promete, galera. Vai vendo, acompanhe. Já pensando no próximo vídeo no talking, assim que eu tiver minha base pronta aí para o inverno. Comendo uma bergamota na beira do fogo. Que vida. Que vida mais ou menos. Que coisa bem boa. Estou colocando umas pinhas. Outro material muito bom aí que o horto florestal tem de monte. Para fazer fogo. Para fazer fogo. Só curtida aí nesse acampamento. Parecia que eu estava me preparando. E estava mesmo. Para começar a trabalhar. Porque daí para frente, galera. Foi uma sessão de cortar a lenha que eu te digo. Não foi mole. Começou. E aí o bicho pega. Cortar muita lenha para a noite. Acampamento de inverno é isso aí. Se não fizer isso, vai te arrepender depois. Então, bora garantir aí um fogo aceso na noite inteira. Cortando muita lenha. E aí o eucalipto. E aí o eucalipto. A ponta estava queimada. E foi um pedaço de pau muito maior que a lareira. O cara quis enfiar isso aí lá para dentro e derrubou a lareira inteira. Ai Paulo, podia botar barro. Vem pegar barro para mim aqui então. O barro mais próximo daí fica quilômetro. Tem muita argila boa, mas é longe para caralho. Está na hora dela. Quem? Ela. A faca Crow. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida. Ter projetado essa faca aí. E ter visto o resultado. Hotelaria Dicna, mandando bem como sempre. Essa faca aí é um arregaço, cara. Essa faca aí foi feita para o horto florestal. Que trabalha muito bem nesse tipo de ambiente. Fazendo o trabalho de uma machadinha. E de faca também, claro. Aí eu estou forrando o abrigo, né. Fazia tempo que eu não acampava nele. Então, tapando os furos aí do teto. Eu mostro uma vez no vídeo, mas foram várias. Você vê que o abrigo vai engordar na próxima cena. Porque realmente eu forrei esse telhado aí para ficar quentinho lá dentro. Para segurar o calor. Tapei bem, olha como foi o abrigo. Tapei bem aí o telhado. Sem furos. Mas não é para chuva. É para ficar o calor preso lá dentro mesmo. E bora cortar mais lenha. Nunca está bom. Para achar que está bom, corta cinco vezes mais. Mais lenha de alcalíptico boa, né. Isso é pinheiro. Isso é pinheiro. Mas bem sequinho, bem duro. Aí um pedação, tronco de pinheiro caído. E está na hora da crow mostrar a que veio. Esta é a faca crow. Fazendo o que faz melhor. Chopping. Girando o tronco e mordendo estilo castor. Fácil, fácil, fácil. Sem esforço. Uma faca gostosa de trabalhar. E que serve também para fazer comemorações metaleiras e balvadas. Para carregar a lenha. Legal demais. Aí mais crow em ação para quem pediu. E tu vê que eu estou sem um moletom grosso. Eu estou só no diluzão de lã. O calor bateu, né. Cortar a lenha te aquece duas vezes. Então tu corta. E depois tu senta na beira do fundo para curtir e ver ela queimar. Pela cara de mal no palminho. Pega uma faca dessa não tem sentido. E a premoração merecida. Lenha e lenha. Lenha e lenha. Olha isso, ó. Seis toras grossas para a minha fogueira da noite. E mais um monte de pedaço ali de lenha menor. E o merecido. A recompensa de quem trabalhou bastante. Aquele cafezinho no meio da tarde. Na brasa, na cafeteira italiana. E aquela torradinha mateira. Coisa que eu gosto de fazer no mato aí. Torradinha de queijo, manteiga e queijo. Duas fatias de queijo. Presunto o que, galera? Que presunto. Experimenta fazer a torrada sem presunto com duas de queijo. Pra tu ver só. Bem melhor. Kit de temperos do meu amigo Alexandre Gassuski. Gosto muito desse cara. Um grande amigo que eu conheci no Rupur. E forjou-se uma amizade aí. Conheci ele pessoalmente. Já conhecia antes, né? Pela internet aí. Confeições pessoalmente no último Rupur. Entre outras pessoas que eu conheci lá. Uma grande amizade que se formou. E se consolidou, na verdade. Olha que bonita a minha torrada. Bem no ponto. Só que não. Quem nunca, quem nunca queimou uma torrada de um lado só, ou dos dois, pra piorar. A gente come mesmo assim. E tava bom, te garanto. Na fome que eu tava. Olha esse queijinho derretendo. Coisa lenda. Bom demais. Saindo mais uma. Já bebeu. Uma forma de pão. Com as torradinhas já prontas lá dentro. Só pra ir torrando. Foi o que eu comi o dia inteiro. Eu posso passar o dia inteiro comendo torrada, tomando café e tô feliz. Tá, um chocolatinho depois. Sobremesa. Umas frutas. E já tá bom. Já tá bom. Foi o que eu comi nesse acampamento. Para a janta. Foi o que eu já. Calma aí. A gente chega lá. Sentar no sol. Comendo a terceira torradinha. E tomando o resto do café. Que coisa boa. Sentado no pelego. Deitado no poncho. Pegando aquele solzinho no inverno, cara. No frio que tava fazendo. E dava menos de 10 graus durante o dia inteiro. Que coisa bem boa, cara. Que coisa bem boa. É muito bom curtir o inverno no mato, cara. É bom demais. Isso é que é vida. Trabalha, trabalha, trabalha. Descansa, descansa, descansa. Sem relógio, sem horário. Faz as coisas na hora que elas têm que ser feitas. E é isso aí. Tá cansado, descansa. Tá disposto, trabalha. Tem uma coisa pra fazer, vai lá e faz. E curte. Curte os momentos de paz no mato. Pra refletir, pra pensar. Fumar um palheiro, tomando um café, pegando um solzinho. Boné na cara ali pra tapar do sol. Que, beleza. Já tô até sem sapato, olha ali. As botinas aquecendo o sol lá atrás. Acero Tiger Pro. Um coutume muito bom aí pro inverno. Bem quente. Segura bem contra a umidade, contra a chuva também. E aí a tarde avançou. Deu um corte longo aí. Tu vê que a luz mudou bastante. Já tá no fim da tarde. Eu tava ali dando um grauzinho na minha crow. De leve. Não deixei um giletão. Só pra dar mais uma afiadinha ali e tal. Não tava depilando, mas tava boa o suficiente pra seguir cortando lenha. E aquele descanso. Enquanto a fogueira de Thoras tá lá sendo preparada. Aí a luz da noite. Lâmpadas USB. De 9 watts. 7 watts eu acho. 7 watts. Nos power banks. Duas lâmpadas. Um monte de cada lado da fogueira. Na frente do abrigo. Aí dando um grau na fogueira larga de Thoras. Tem um vídeo especialmente sobre essa fogueira aí. E aí o Moments View continua linda. Fazendo a cama. Já pressentindo que ia dar um sonão. Acendendo aquele lampiãozinho de querosê. A gente sabe que não é uma coisa que dê uma grande luz. Mas dá uma ambiência legal. Tem um visual massa. Quem não gosta de ver um lampião desse aceso aí. Num acampamento de bushcraft. Já deixando aceso aí. Pro caso de eu dormir. Acordar já com luz. Aquela luzinha ambiente aí. Olha a cama. Pelego. Poncho. Saco de dormir. Pra menos 3. E olha esse Vizuca. Isso é o que eu tô vendo aí. Antes de dar uma cochilada aí no final da tarde. Que visual. Fogueirinha. Acompanhem. Acompanhem sempre. Sigam acompanhando o canal aí. Sigam me apoiando galera. Tô firme aí na batalha. Pelo bushcraft underground. Sempre procurando trazer vídeos. Nesse naipe aí pra vocês. Pra quem gosta da vibe materna. Olha a temperatura 7. Alguma coisa quase 8. Bem friozinho já pra tarde. E aí hora de dar um passeio no mato. O que eu fui fazer. Não te interessa. Mas eu tava usando o velho poncho do meu pai. Esse é um poncho galdério. Olha o charme da figura vindo no mato aí. Tu vê um cara desse vindo pelo mato. O que tu pensa? Parece que ele mora lá. Poncho de lão uruguaio. Coisa muito fina. Aliás, coisa muito grossa. Aquecendo uma aguinha aí no caneco do cantil. Pra fazer aquele chá preto com bergamota. Muito bom. Earl Grey. Acho que é isso. Comendo uma bolachinha doce. E tomando um chazinho na beira do fogo. Olha esse feio de maluco que vai rolar agora. Olha o contraste da luz da fogueira e do lampião. Com o azulado desse final de tarde. O verde baço do mato. Olha esse feio de maluco. Tomando aquele chazinho na beira do fogo. Tapado de poncho. Bem agasalhado. E olha essa fotografia que eu muito me orgulho de ter feito. Que foto que ficou linda essa. Puta que pariu. Anoiteceu no acampamento de inverno do Paulo Momento. Mas que beleza. Mais lenha na fogueira e bora fazer a janta. Ferveu a água aí nesse fogo certíssimo. Macarrão. Aquele fio de azeite. Clássico. E aquele molho de tomate que eu fiz na véspera em casa. Olha como ficou encorpado. Molho de tomate aí caseiro. Caprichado. Sem pele, sem semente. O queijinho ralado que não pode faltar. E para completar. Um pouco de pimenta do reino para dar um ardor. Nossa. Comendo aí com a colher de madeira para ser bem buscraft. E de sobremesa. Um rango bem buscraft também. Banana com chocolate. Olha o chocolate borbulhando ali. E a baixa de zero na noite. Pegou muito baixo. Um pouquinho de zero. Chegou a menos um essa noite. E um vinhozinho, né? Porque ninguém é de ferro. Vamos se aquecer. Aí amanhece. Olha eu ali tapadinho. Não sabe que eu me desço mais um ponto por cima. Imagina só. Na frente do fogo. Eu passei até calor essa noite mesmo. Estando abaixo de zero. Cafézinha, torradinha. E partiu, galera. Partiu. Lá vai o pau. Só um chila cheio de pluricários. Também um grande. Feliz da vida. Ter feito esse acampamento. Massa pra um caralho. Bem sucedido. Só alegria. Acompanhe. Eu estou voltando pela trilha. Obrigado por assistir. Valeu, galera. Dá um like aí, então. Se não estiver inscrito no canal, demorou? Te inscreve aí. Faz teu comentário. Diz o que tu achou dessa versão. Comentário desse vídeo. Feito aqui numa sexta-feira à noite. Tomando um vinhozinho. Fumando aquele cigarrinho artesanal. Curtindo a vibe aí do Bushcraft Underground. Se tu gostou, posso fazer mais vezes isso. É muito divertido pra mim fazer esse tipo de vídeo. No talking. Gosto demais. E fazer a versão comentada é muito legal. Pra curtir uma noite de sexta aqui. Tomando um vinhozinho. Fumando meu cigarrinho artesanal aqui. Então era isso. Sigo aqui minha noite. Terminar meu vinho. Valeu quem assistiu. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo, então. E acompanhem!